Estamos de volta. Tem um vídeo no ponto? Tem. Não, mas tem um outro vídeo também. Então tem dois. Opa! Nós queremos ver o vídeo da prefeitura, se a gente pode ver a prefeita falando para nós, especialmente. Ah, bom. Ah, bom. Oferecimento de Universidade Fevale, Conhecimento para Inovar o Mundo, Peperoni, Pizzeburgo, Sebratel, Global como Internet, Gaúcha como Você e Locfer, Fechaduras, aniversário de 91 anos no Zongojo, na última segunda-feira, Nossa Prefeita Municipal, Fátima Daut, teve aqui na Nossa Vale TV, entrevista ao jornalista Aurene Decker e a Cris Fertz, conversou sobre vários assuntos, falou muito de segurança pública, evidentemente. O Léo tem uma predileção pelo general, né? Gosta muito pelo general, fala muito pelo general. Freud explicaria como isso, Karina Moraes? Não quero explicar. Tá bem. Deixa para Freud. E segurança pública e saúde, muito, nós somos muito, sempre muito cooptantes, evidentemente. E no final do programa, a Prefeita fez questão de deixar para nós um vídeo, uma mensagem, um carinho para a Novo Hamburgo, através aqui da nossa Vale TV. Está no ponto aí, Pedro? Roda para nós, por favor. Bom, 5 de abril, aniversário da cidade de Novo Hamburgo, essa cidade que eu amo, que eu vivi a minha vida toda, que eu tenho filhos nascidos aqui e que hoje eu sou prefeita. É uma cidade de um povo muito batalhador, de uma história muito bonita e que cada cidadão deve se apropriar desta história, se sentir pertencente, essa sensação de pertencimento na cidade de Novo Hamburgo. Nós precisamos melhorar cada vez mais, há muito o que fazer ainda, temos que planejar o nosso futuro, ter um novo modelo econômico e trabalhar bastante. Então, parabéns à cidade de Novo Hamburgo. Sem dúvida nenhuma, uma cidade que eu amo muito. Muito obrigado, Prefeita Fátima. Me pertence também, assim como eu espero realmente que o nosso telespectador tenha esse mesmo sentimento. Eu sei que os participantes dessa bancada são pessoas que vivem em Novo Hamburgo e fazem a sua parte para que a gente tenha uma cidade ainda melhor, né, Vant? Hoje eu caminhei, agradecer o convite, caminhei umas duas horas e dez, eu fui até Campo Bom, daí nós andamos por Campo Bom e voltamos para o Novo Hamburgo, caminhamos bastante para o Novo Hamburgo. É uma bela cidade, tem uma grande história, mas eu acho que a gente merece mais. Novo Hamburgo tem um orçamento de um bilhão, então tem uma grande história, é uma cidade pujante. Concordo com a Prefeita que a gente tem que destacar esse vídeo e parabéns pelo vídeo. Nós temos que mostrar o poder da cidade, mas nós não podemos ficar no passado. Temos que aplicar esse um bilhão que nós temos de orçamento anual nas melhorias na cidade. E eu discordo do secretário de Segurança quando ele diz que a solução deve ser pela democracia. Até agora a solução pela democracia não resolveu. Para problemas grandes, quando a gente tem caos na segurança, nós temos que ter soluções mais enérgicas. Mas eu não concordo com, vamos debater, vamos nos reunir, vamos achar uma solução. Soluções têm que ser mais enérgicas. Mas a defesa é pela solução da democracia dentro do Estado de direito ou no Estado de exceção? A defesa é defesa do Estado de exceção, realmente? Não, eu sou por um regime rigoroso. Mais rigoroso. Mais rigoroso. Pode até ser intervenção militar ou não, mas nós precisamos rigor. Rigor. E não estou vendo rigor. Eu sinto essa falta, definitivamente não, o Compacto Clube sabe disso, nesse sentido. Mas eu sinto essa falta que eu acho que é o que a gente mais ressente, João. A certeza da impunidade é onde a gente mais dá de frente. Tudo que a gente está falando hoje, a gente está falando que as pessoas fazem qualquer coisa porque sabem que não serão punidas. Não tem essa visão, João. É que a coisa já começa na tenra idade, quando a nossa criança, a nossa criança, ela aprendeu a ler o Estatuto da Criança e da Adolescente partindo só dos direitos e esquecendo dos deveres. Ela só lê a primeira metade do ECA, né? Então ela lê todos os direitos e quando chega na parte dos deveres, ela fecha o livro e guarda, não lê a segunda parte e ninguém incentiva ela a fazer isso. E já desde pequeno, na escola, quando acontece alguma coisa, ela chega e diz, dá nada, tio. Dá nada, tio, para a professora. Ou seja, desde essa idade ela vem com o dar nada. E tem que dar, né? E tem que dar, né? Mas para isso que eu digo assim, se tu tem direito, tu tem dever. E aí que a gente tem que saber explicar tudo direitinho. Talvez inverter o papel. Concordo 100% contigo. Começar pelos deveres de cada um. Ponto chave. Mas eu discordo, viu, Evandro, e respeito a tua opinião, eu discordo que a intervenção militar ou que alguma coisa desse estilo seja a solução. Até porque quem lê um pouquinho da nossa história sabe que o que aconteceu em 64 era para ser uma intervenção de dois meses que durou 20 anos. A outra nasceu toda a porcaria. Mas o Brasil funcionava. O Brasil funcionava naquela época. A gente podia andar na rua. Grandes, as maiores obras do Brasil foram construídas naquela época. Mas a corrupção nasceu naquela época. Se tu pegar as grandes empresas, as grandes empresas que existem hoje corrompendo o Brasil, são essas empresas que, elas nasceram naquela época, se fortaleceram naquela época. Então, é... Amando o Estado. É, então, e cada vez mais, sabe? Ganhando dinheiro para fazer obra no Iraque. Mas foi uma consequência que tem que ser corrigida, porque existia a segurança, e grandes obras foram construídas, houve realmente um efeito colateral que não estava previsto. Isso tem que ser corrigido. Mas dos dois lados, tem um lado bom e um lado ruim. É, claro. É isso que dá, não dá para fechar, é a questão que não se fecha. Eu concordo, por exemplo, que tu não vê os generais de ponta, ou pelo menos a gente não sabe, que eles ficaram ricos. Então, talvez não tenha havido corrupção no alto escalão. Ou ricos, ou nos grandes escalões de Brasília, pós isso. Mas, Marcel, os civis que viveram ali mamaram muito. Mas, claro. Está aí o Maluf até hoje, que nasceu ali, filhota até a ditadura. Não, está aí Brasília, que nasceu lá, né? Brasília lá. Mas, se criou-se uma Brasília, se criou-se uma capital, que viveu três anos de Brasília. A gente viveu três anos de... Exatamente essa ótica. Foi feito para isso. Mas vamos pegar nível municipal. O crime organizado está trabalhando forte. E o governo municipal tem um bilhão de orçamento anual. Claro que não é todo para segurança, é dividido para vários setores. Mas acho que não está atuando com o mesmo rigor. Os bandidos estão atuando com muito mais rigor que, digamos, a segurança pública de Novo Mundo. Também não tinha ficar mais dinheiro aqui. Também, também. Eu acho que os países não seriam um caminho. Mas a gente não pode entrar nessa do desculpismo. Inventei essa palavra agora, né? Não podemos entrar nessa. Ah, não, mas porque não vem dinheiro. Tem um bilhão. Vamos usar esse um bilhão. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Mas quanto que esse bilhão é vinculado já? É, isso que tem que saber. É que o orçamento tem uma parte do orçamento que é vinculado. É aposentado. Parte dessa receita é recente corrente. Que a gente não tem como escolher ela. Mas um bilhão é muito dinheiro. Com certeza tem dinheiro para isso. Olha, eu não sei se tem 100 milhões para investimento desses um bilhão. Mas nem isso não está sendo investido. A gente não vê, eu não vejo nas ruas policiais. Vejo muito pouco, muito pouco. Eu também gostaria de muito mais. Eu acho um absurdo isso. O que adianta? Tem viaturas e tal, mas eu não vejo nas ruas. Vejo muito pouco. Claro, você vê, guarda, você vê a BM, mas muito pouco. Está aqui mais uma grande hamburguência. O Ariadne Degra Feliz, aniversário Louvamburgo, minha cidade, meu lar. E ela está nesse vídeo também. O Ariadne é nascida no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é. Do outro lado da ponte. A Ariadne não é no Rio. Ela é nascida em... Como é que é o nome da cidade? Niterói. Niterói. Natural de lá, mas é de coração muito. Tem idade, veio para cá, na família daqui. Muita paz e progresso. Ao programa, sucesso sempre. Obrigado, Ariadne. Beijo, Ariadne. Obrigado pelo carinho sempre. Temos esse vídeo no ponto? Pedro, o vídeo que foi divulgado hoje nas redes sociais pela Prefeitura Municipal e a gente... A gente... O Marcelo. Com a tela dele aqui. Muito bom, Vídeo. Depois eu vou explicar o que eu falei sobre esse vídeo também. Pedro, larga para nós, por favor. Dos imigrantes que chegaram em navios até a cidade dos 10 mil galaxies. Do velho hamburguense ao Hamburgo Velho, que virou novo. Dos primeiros humildes curtumes, a gigante internacional do calçado. A cidade de grandes áreas verdes. Referência educadora dos pequenos aos múltiplos diplomas. Terra de campeões. Casa de artistas de renome mundial. Cidade escola. Cidade indústria. Cidade comercial. Aqui onde antes se falava Alice. E agora se fala tudo. Neste vale tão bonito entre a serra e o mar. Lugar de gente que tenta e se reinventa. E não importa se é natural ou se chegou depois. Quem ama esta cidade encontra nela o seu lar. Feliz aniversário Novo Hamburgo. Toda saúde, paz, amor e prosperidade que teus filhos tanto merecem. Muito bem, me representa. Parabéns para a Prefeitura Municipal por ter feito esse vídeo. E desculpa a liberdade que a gente teve de... Não é, Marcelo? Tu queria falar alguma coisa sobre isso, né? Então, está aqui o meu filhote que de vez em quando aparece. E muitas vezes eu já respondi onde fica o alegrete no meu passado. E aí fiz questão hoje de vincular esse vídeo que eu recebi da Karina, quando tive que colocar... Ou tive não, né? Mas coloquei para vários amigos que me questionavam onde é que tu está, onde é que é Novo Hamburgo, quem é Novo Hamburgo. Então, hoje eu respondi com esse vídeo dizendo, olha, é aqui que eu estou, por isso que eu estou aqui. Então, muitas das minhas respostas estão nesse vídeo. Vim para cá de coração, estou aqui com o meu pequeno que já é um hamburguense que veio para se criar aqui. E é isso, né? Que nem, mesmo não sendo hamburguense, estou de coração aqui. É uma cidade que me recebe e eu tento trazer para ela, com todos esses projetos que a gente está fazendo aí, o que é merecido. Acredito eu por todos que estão aqui. Ô, Rafa, tu está indo na escola aqui, Rafa? Tu está indo na escola? Qual é a escola que vai? Lâmpada mágica. Como é? Lâmpada mágica? Você está direitinho. Onde é? Em Campo Bom. Como assim, Campo Bom? Tem que viver em Novo Hamburgo, cara. Não conseguiu vaga a escola de Novo Hamburgo? Ele está sempre aqui em Novo Hamburgo. Está gostando de morar em Nova Grande? Não tem muito mosquito? Tem. Tem sapo também, né? Pô, prefeito municipal, como é que não resolve o mosquito de Lombo? Não vai gravar nada, não. É, mas perto disso tem bem pouquinho. É lindo lá, né? Gente, o mosquito é a responsabilidade de todos, né? Óbvio, né? Está aqui o nosso mosquito, que está sempre incomodando aí. A gente já falou dele várias vezes. A responsabilidade de um mosquito, sobretudo um mosquito da mim. Mas parabéns, o vídeo ficou muito bom. Muito bom, o vídeo. Muito bom, né? Foi excelente. Foi excelente. Com certeza, muito bom. Tem um outro vídeo que nos representa, que você conhece. Movimentos. Quer saber da novidade? Vamos lá. Opa! Próximo domingo, 22 horas e 30 minutos, fechando a semana de Novo Hamburgo, exibição do filme Movimentos para todo o Rio Grande do Sul, através da nossa TVE. Opa! Ainda a TVE dos Gaúchos. Então, na TVE, canal 7.1, 7.1. O digital, 7.01. 7.01, 7.20, não sei o quê. Porque a nossa TVE vai transmitir com o nosso orgulho, com a nossa alegria e para toda Novo Hamburgo, para todo o Rio Grande do Sul, um pouquinho da nossa história, pelas lentes, evidentemente, do nosso diretor Leonardo Peixoto, aquilo que eu e Karina falávamos quando nós olhávamos o vídeo ali. A nossa Novo Hamburgo, ela é só nossa. A gente vai olhar o filme e ver várias coisas que estão faltando. Assim como cada um de nós vai ter a lembrança de um lugar especial, de um momento especial do Sul. Eu tenho um carinho enorme, eu quero puxar isso com vocês aqui, que eu não ia visitar a avó que morava lá em Bruschi, ficava o tempo lá, na volta, quando chegava em Novo Hamburgo, eu ia, o pai voltando de carro, subindo ali a nossa lomba, chegando perto do Jornal NH. Sim. Quando a gente... Quando a gente... E a cidade se revelava na minha frente. Quando o Joel e a Isabel batizaram de... A cidade se revela. A cidade se revela, eu disse, a minha cidade é aquela. E eu quero fazer esse testemunho também. Porque eu olhava aquela coisa linda, splendorosa. A cidade se revela. Porque eu lembro de ir pra praia. Qual é a tua cidade? Novo Hamburgo. Mas o que se revela ali? Olha, pra mim, assim, ó, chegando da praia, quando a gente podia tirar dois meses de férias... Quando a gente ia seis anos. A gente chegava em Novo Hamburgo e era outra cidade já. Tamanha a... É o meu sentimento. O progresso da cidade. É impressionante. É o meu sentimento. Mas esse prédio, esse prédio tava construção, agora tá aqui. Esse lugar mudou. Mas aí é tudo diferente. O prédio pintou. É. O outro cor. Mas o prédio cresceu. Mas é um gigante que serviu. Usando esse mesmo... Esse mesmo ângulo de vocês, a diferença que eu chegava de Centralão, a cidade, né? A gente via de Centralão. Ai, Jô. A gente, quando tu chegava na BR, olhava pra direita no Hamburgo, tu via cinco, seis prédios. E dá pra dizer, tu viu o prédio do Novo Seguro, que hoje a prefeitura usa parte dele pra Procon e alguns órgãos. O Charrua, o Minuano, um na Joaquim Nabuco e o outro no Calçadão, na General Neto, que hoje é o Calçadão Oswaldo Cruz. Alvorada. O Alvorada. E eram os prédios que tu via em Novo Hamburgo. Isso no início da década de 70. Hoje em dia, tu olha Novo Hamburgo, tu não consegue mais contar. Então, essa cidade que se revelava naquela época, mas lembrando de Centralão. Tá bem, tá bem, tá bom. Então, origem humilde, tá destacada aqui. Tinha que destacar esse detalhe. Pô, eu morei em Canudos, minha infância toda. Tá aí, colega. Como é que era Canudos, hein? De dizer que era muito legal pelo seguinte, o pai tinha uma empresa de calçados, na época o Eneri. Então, o pai tá no filme Movimentos. Tá no filme Movimentos. Conta um pouco dessa história. Só falando do Eneri, foi o primeiro emprego do meu irmão na fábrica de calçado como modelista, viu? O meu irmão é modelista de calçado até hoje e começou no Eneri. Eu vou só te contar um segredo, então. O pai da Fátima, o senhor Caixinhas, foi modelista do meu pai no Eneri também. Então, assim, é uma história toda que se cruza, né? Então, Canudos era muito... Adorava ver o movimento das fábricas. Eu ia pra dentro da fábrica e ia acompanhar fazendo calçado, dando a modelagem. Eu acompanhava tudo isso criança. Trava lá, via as esteiras, conversava com as costureiras. Era muito legal. Lembrando esse saudosismo agora da Karina, eu morava na Rua Marques de Sousa, no próximo ao Pasqualini. E no final do dia, no final do turno da manhã, quando fechavam as fábricas pro horário de intervalo, que tinham calçado de navio ali em cima, tinha o Randac, tinha o Solemil, Solemil não, o Sensitiva. Eram as principais fábricas daquela região de Hamburgo Velho, mais as que tinham na Vila Nova. O que descia de gente, porque na época as fábricas não tinham ainda o refeitório, a maioria de uniforme azul, ao meio dia o pessoal correndo pra conseguir almoçar e no final do dia repetia aquilo, porque as fábricas elas fechavam às seis e seis. Ninguém me contou ainda porque o segredo disso até hoje, não era às seis da tarde ou às seis e meia. Era às seis e seis que fechava a fábrica. Mas eu me lembro do Centenário, do Smiller, do Ennery, eu me lembro também do Otomite, porque a minha tia Moro trabalhou no Otomite, a cartonagem. Sim, aí era. A Cibisa. Nossa, eu não me lembro de tanta coisa. A Cibisa já veio depois. A Cibisa já veio na década de 80, a Cibisa já veio bem... Uma das informações que a gente captou no filme, não está no filme essa mensagem, mas a pessoa dizendo assim, aquela Bartolomeu de Gusmão era um mar azul de tantas pessoas que no horário do meio-dia iam almoçar. Passaram as bicicletas, ou a pé, e ali virava o mar azul de todas as fábricas que geravam isso. O Claudio Strasburger conta no filme, não, o teu pai. Cinco fábricas em Canudos produziam por dia 50 mil pares de calçados. Há 40 anos atrás. E não era uma quantidade enorme de fábricas, eram poucas fábricas com muita gente e com muito trabalhador. E ali, naquela região da Bartolomeu, tinha os Irmãos Miller, tinha o Centenário, que era do outro lado da Bartolomeu, o Esfinge. Os Irmãos Miller eram na descida ali, né? Os Irmãos Miller eram na descida da região da Bartolomeu. O pai tinha uma pequena fábrica ali atrás, os Irmãos Miller, que chamava Nuri, também, uma pequena fábrica. E quem abastecia os adesivos, que eles chamam hoje, que era cola na época, eram as colas de estrela, que ficava à direita da Doutro Filho, que era Canudos, onde hoje tem uma igreja, na região tem uma igreja adventista ali, uma escola adventista, ali é bairro São Jorge já. O nome da Rússia não me fala a memória do mundo estrela ou alguma coisa assim. Ali ficavam as colas de estrela, que era um fedor horrível, entendeu? Mas que forneciam material para essas fábricas. Qual é a tua Novo Hamburgo, Evandro? O que eu me lembro primeiro da infância, da juventude? Ali onde era o Bourbon, no estacionamento coberto, ali era um campo de futebol, então eu joguei muito futebol ali. Me lembro dos Galax, da Novo Car, porque eu morava ali naquela região, então os Galax, da Novo Car, era muito perto. Supermercado Samas, supermercado Samas, muito pé de goiaba, eu vivia em cima de pés de goiaba, com certeza. E depois, na adolescência, era aquilo realmente de voltar da praia, daí quando eu começava a descer a lomba da BR, antes de entrar na Frederico Link, eu ficava sempre ansioso, o que será que mudou? Ficava uma semana, um fim de semana, mudou alguma coisa? Uma curiosidade, uma expectativa, muito interessante. Lembra do Rio Grande de São Paulo? Isso até hoje, meu avô, inclusive, foi acionista no Expresso Rio Grande de São Paulo. Na esquina da Rotupi ainda? Isso, naquela região. Ou já em outra região? Não, até perto do Carrefour, ali também tinha humanidade, é isso. Ali atrás, foi até o final. Mas até hoje, eu vou viajado, e quando eu volto para a cidade, quando eu desço ali, a BR, antes da Frederico, dá uma emoção de olhar a cidade. É o meu sentimento, exatamente, até hoje, no páscoa ali, às vezes, eu não vou nem viajar, eu vou em Porto Alegre, eu volto, eu vou em casa. Sim. A gente brinca, né, o querido amigo, que está de aniversário hoje, o doutor Alberto Fernando Becker Pinto, parabéns, doutor. Ele diz que o esquimó, ele não gosta da Groenlândia porque lá é maravilhoso, imagina aquele frio desgraçado, menos 20 graus, sei lá, quanto é que dá lá para morar, morando dentro de um iglu. Sim. Ele não gosta de lá, porque ele gosta só porque nasceu lá. A gente, eu não sei se a gente é teimoso, João, se a gente realmente tem esse sentimento de ruim por amor a tudo de bom que isso aqui tem, porque também é uma terra de fartura, né? Ah, mas na verdade, tu fica e tu, é que tu aprendeu a gostar e a selecionar as coisas boas que tu viveu, tu escolheu o curtir. Claro, claro, tu acaba aproveitando a parte boa, tu lembra, olha quantas histórias a gente trouxe aqui agora, a Karina, o Evan, sabe, de coisas que a gente lembra, coisas interessantes, sabe? Daqui a pouco a gente pode entrar nas artes que a gente fazia também, na bagunça que a gente fazia, que também são coisas interessantes. Mas a gente fica aqui porque a gente gosta daqui, a gente curte isso aqui e eu acredito, tu entendeu, que a gente possa ter uma Novo Hamburgo cada vez melhor, sabe? Eu sou otimista por natureza, sabe? E por eu ser otimista por natureza como cidadão, entendeu? Eu não faço crítica por fazer crítica, sabe? Só para dizer, mas eu vou criticar para criticar, eu vou criticar para tirar proveito de alguma coisa, não. Eu tenho que ajudar a construir, eu só vou ajudar a construir quando a crítica realmente ela for produtiva, quando ela for uma crítica que possa ter algum proveito ali na frente. O que vai acontecer com o Novo Hamburgo de agora em diante, Karina? O que o futuro nos reserva? Nos reserva muitas coisas. Eu acho que tudo no mundo está mudando e o Novo Hamburgo não vai ficar para trás. Tudo no mundo está mudando a relação de trabalho, trabalho principalmente é uma coisa que infelizmente é um problema mundial, a falta de vagas de trabalho. Vai mudar esse conceito de trabalho também. Vamos ter que aprender muito mais, vamos ter que nos atualizar muito mais, sempre buscando mais atualização, inovação. O Evandro e a gente está sempre conversando sobre isso, né, Evandro? Sim, o futuro do trabalho. O futuro do trabalho é a grande questão hoje no mundo. No Brasil a gente está bem atrasado em muitos aspectos, porque a gente perdeu o trem em muitos aspectos mesmo, e dessa relação e dessa evolução. Então é uma das coisas, vai ter internet das coisas, vai ter tantas outras, né? Hoje uma pessoa me perguntou, tá, mas Novo Hamburgo ainda é a capital do calçado? Da inteligência em calçados. Se tu for para Novo Hamburgo nos próximos 10 dias, para uma feira que está acontecendo na Frenak, vai ter certeza que Novo Hamburgo é, porque não existe um lugar para mulheres, para homens também, se divertirem tanto nos próximos... Mas não é só isso, eu acho que Novo Hamburgo é a capital da inteligência em calçados. Boa noite, Novo Hamburgo é uma daquelas cidades que tem tudo para dar certo. Já deu e continua dando, de alguma forma, tá, Jorge? Tem personalidade, esperamos que nossos governantes estejam conscientes disso. Parabéns a toda a população burguense, Jorge Mendes, de Novo Hamburgo. Obrigado, Jorge. Concordo contigo, acho que temos que dar mais certo do que a gente está dando e talvez pertinho do que a gente já deu. Talvez não seja o calçado essa solução, João. Talvez não passe pelo calçado exatamente ou pode passar também. Pode passar, como a Karina diz, a inteligência está aqui ainda e tu não vai perder isso, né? As pessoas que pensam sapatos estão aqui. Agora o que Novo Hamburgo demorou muito foi na busca da diversificação. Tanto é que hoje, Novo Hamburgo começou a falar em polo tecnológico muito antes de São Leopoldo. Olha o que é hoje aquele polo de tecnologia da Unicinos. É o que eu disse, perdemos o trem. Daí Campo Bom consegue levar a Vale Tec, que depois virou Tec Parque, para Campo Bom, sendo o embrião em Novo Hamburgo, ou seja, é a Fevale que abre um espaço. Na CI, começou na CI também. Então, assim, a Novo Hamburgo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, falava no Parque Tecnológico que o local seria nas imediações onde hoje é a Fundação Liberato. Mas a teimosia de políticos da época, que acabaram não se entendendo, acabou fazendo com que o Novo Hamburgo perdesse espaço para a Unicinos e para a Fevale, que acabou usando mais o Campo Bom, porque Campo Bom disponibilizou a área. Então, a diversificação, e eu falei só de tecnologia, né? A diversificação, ela passa pelo processo de melhora. Ou melhor, a melhora passa pela diversificação. Só que tem que começar. Tem que fazer. Tem que fazer alguma coisa. Tem um movimento contrário. E a tecnologia não é a única diversificação, tem outras coisas. Mas é uma tristeza porque a gente era tão diverso, né? A gente, de novo, se a gente for olhar um filme, e quem estuda um pouquinho da história, nós tínhamos fábrica de refrigerantes, de carroceria de ônibus. Sodinha Cassio, quem não tomou Sodinha Cassio? Ah, eu tomei, aniversário. Sem Sodinha Cassio não tinha. Um grande luthier que consertava violinos, que fazia violinos, que mandava para o mundo inteiro. Uma fábrica de órgãos, fábrica de molduras, de órgãos, de órgãos, de árbol velho, não é, mas que é de Sousa concheta. Isso, antes era órgãos, fábrica de órgãos, e como chamava o outro? É órgãos e harmonios bônus. Hoje é a árbol do Fábio Neto, né? Tu lembraste de quem mais? Bom, a construtora Mosmo, 90 anos, mais antiga que Novo Hamburgo, e por aí vai, né? Só dos caras, o Claudio Cassio, né? Só dos... Malas, né? Tinha uma empresa de malas que vendia para o Brasil, para o mundo. Bom, vamos lá. Na audiência, Canísio Weylovan, mando abraços. Obrigado, Canísio. Eu quero recuperar com vocês, acho que é um importante convite aqui do que está rolando em Novo Hamburgo na nossa semana, no nosso mês de aniversário, mas especialmente aqui na nossa semana. E o secretário Ralf me passou uma mensagem, lembrando encontros de gentileza e outras atrações na sensatividade de 91 anos do município. O evento de rua vai acontecer agora dia 7 de abril na Praça 20 de setembro, portanto, no próximo sábado. E aí a justificativa é que o mundo precisa cada vez mais de gentileza para desfazer em poucos segundos toda a forma de hostilidade, pensando na força da amabilidade, da empatia, que moram dentro de cada um de nós. A Prefeitura de Novo Hamburgo vai promover dia 7 de abril, das 11 às 20 horas, a edição especial do Encontro de Gentileza. A Praça 20 de setembro, esse ativo integra as comemorações do aniversário de 91 anos, e ao longo desse dia a Praça 20 de setembro será ponto de convergência da comunidade hamburguense, como forma de valorizar o senso de pertencimento à cidade e promover a interação entre coletivos e entidades sociais e culturais do município. A gentileza muda a vida de cada cidadão e se irradia na sociedade. Se formos gentios em troca de olhares, palavras, atitudes positivas, conquistaremos mais vitórias nas mudanças que queremos ver ao nosso redor. Segundo o secretário Ralf, a intenção é realizar uma grande confraternização aproximando aqueles que têm interesse em dialogar com afeto e ternura. Será um evento de rua, portanto, para que aproveitemos juntos, de maneira descontraída, essa grande comemoração, em que estão todos gentilmente convidados. No evento, coletivos e entidades Feira Viva, Polen Eventos, Amo em Novo Hamburgo, Amo Velho, Festeja Amo Velho, Associação Cultural Tradicionalista de Novo Hamburgo, a Amo Criança, a DEF, Movimento Hip Hop, Coletivo Mariposa, Coletivo Circular, Coro Júlio Puntes, Associação de Coros de Novo Hamburgo. Entre as atrações artísticas, o Quarteto Canto Livre, Samuca Channel, Os Macóis, Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, Richer Vargas, Centro de Tradições Gaúchas, Escola Cultural Municipal de Arte, Carlos Alberto Oliveira, o Carlão, o nosso antigo Ateliê Livre, Grupo de Teatro Reino Encantado, Coral Masculino Adulto e o Contra Mestre Buiú, da Capoeira. Aí tem o apoio ainda da loja Toda Música. Esse é um dos eventos e a gente vai dar na sequência aí a dezena de eventos que vão estar acontecendo na comemoração aí dos nossos 91 anos da nossa querida cidade. Marcelo, vamos para o nosso ponto final, já passamos o nosso tempo, Pedro já deu nota menos 5. O meu ponto final aqui, ó. Feliz aniversário do Hamburgo e todas as pessoas que moram aqui. Obrigado, obrigado, Raul, valeu, bonito aí. João Áfila. Depois do recado, eu diria o que é que eu digo. Obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo, sabe que aqui é também a tua casa, a casa dos hamburgueres também passa aqui. Mesmo sabendo que tu está lá falando com muita gente, como é do dia a dia dentro do Jornal do NH. Muito obrigado, Rodrigo, e parabéns, Novo Hamburgo. Eu só discordo um pouco dos 91 anos, né? Na verdade, Novo Hamburgo é quase bicentenária, né? Os 91 anos é de independência, digamos assim, administrativa, que foi quando se desvinculou de São Leopoldo, porque é uma cidade que nasceu em 1820 qualquer coisa, logo depois da chegada dos imigrantes, mas enfim, pelos 91 anos, cumprimento pelos 91 anos da independência administrativa, mas sim uma cidade bicentenária, que merece o seu respeito pela história construída. Jean Espanhol, na audiência, parabéns pelo programa, Rodrigo, abraço, obrigado, Jean. Curtindo bastante aqui. Karina Moraes, teu ponto final. Bom, parabéns, Novo Hamburgo, 91 anos da emancipação, mas realmente Novo Hamburgo tem uma história anterior. E é um orgulho muito grande para a gente fazer parte dessa história, de alguma maneira, tentar contribuir. E eu acho que cada um de nós fizer um pouquinho pela cidade, a cidade vai ser muito melhor. É isso, meu recado. Muito bem. Manda o Carlson Schmitz. Nesse dia de aniversário de Novo Hamburgo, nós, hamburguenses, temos que agradecer, né? Temos essa bela cidade. E nós, como povo, que devemos receber presentes, né? Uma melhor saúde, uma melhor educação, melhor segurança. Eu sinto falta também, muita falta da questão da beleza e do lazer. Sei que a prefeita agora está começando a se preocupar um pouco com isso, com a beleza, com o senso de pertencimento e tal da estética. Mas, por exemplo, a obra na frente do shopping, aquela praça não está andando. É um cartão postal na frente de um shopping da cidade. Aquela obra não está andando. E nós precisamos ter opções de lazer, porque hoje o hamburguense, muitas vezes, tem que sair para outras cidades, porque não tem o que fazer nos fins de semana, etc. Tem poucas opções. Então, o secretário Ralf, por gentileza, nos forneça mais opções de lazer. Assino embaixo contigo, tá, Evandro? Sim. Quero só te dizer que nós vamos emprestar o Alexandre, que está tocando as obras da VAR TV aqui para a Trenzurbe, para ver se toca aquela obra na Trenzurbe, para aquilo lá acontecer de novo. Sim. Muito feliz em compartilhar com vocês, então, novamente esse convite para que no próximo domingo, a partir das 22h30, vocês possam acompanhar pela nossa TVE, TV dos Gaúchos, canal 7, também pela NET, o nosso filme Movimentos. Fique agora com a nossa programação. A gente volta amanhã às 21h ao vivo com vocês. Parabéns, Novo Hamburgo. Até lá. Trenzura